Música E galera, tô com o Class Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo aí da estratégia na delegacia Pra você poder tá pegando muitos pontos aí, pontos infinitos da feira né Deixa eu até ver como é que ficou aqui galera, que eu ainda não coloquei a premiação É, ainda não coloquei tá, tô, vou, entrei agora aqui nessa conta aqui pra fazer as missões e gravar os vídeos tá Pois é que eu tô na fase inicial ainda, beleza? E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que faz pra você mudar a premiação extremamente importante tá Já deixa o like aí pra fortalecer, pra você não esquecer né galera Às vezes assiste até o final do vídeo e acabe esquecendo tá Então já deixa o likezão aí de início, beleza? E vamos abrir aqui, vou mostrar pra vocês como que funciona Tá, vamos abrir aqui, beleza? Olha aí a premiação que apareceu, tá vendo ó E agora eu vou ensinar pra vocês como que faz pra mudar isso daqui tá Quando a gente abre o cupom galera, esse tipilete aqui É, não faz autosave nenhum, beleza? Você vai fechar o jogo completamente E vai fazer a colagem de pasta tá, vai fechar o jogo completamente e vai realizar a colagem de pasta Eu vou fazer esse procedimento aqui e já volto com vocês Se você não sabe como colar pasta, tem vídeo na descrição aí já ensinando como é que faz tá E pra quem joga no iPhone aí é desinstalar e instalar o jogo É o colar de pasta é basicamente isso tá galera? Só que a gente não precisa tá desinstalando ele tá Então já volto com vocês Galera, eu já fiz a colagem de pasta e apareci aqui no mapa Tá vendo que eu ainda estou com meus três bilhetes aí tá? Agora o procedimento a ser feito, você vai em qualquer um desses mapas aqui tá Eu vou agora no que está aqui do lado, aqui no canteiro de calcário Você vai no mapa e vai abrir um baú e tirar os itens de dentro dele Beleza galera? Eu não vou fazer esse procedimento de colagem de pasta É, mostrando e abrindo o baú Tanto que eu estou informando aqui como é que faz tá E pra que filho ficar um pouco mais difícil pra ela ver como é que faz Que ela está de olho aí tanto que eu estou gravando nessas contas aqui por conta disso tá galera? Beleza? Eu vou fazer o procedimento e já volto com vocês aí Mostrar os itens voltando aí no ca... Mudando lá no caixote da feira tá? Galera, apareceu um mini-evento aqui no mapa aqui tá? Esses baús aqui acredito que também funcionem né? Pronto, removi aqui é só fazer esse... Eu não ia mostrar não, mas como apareceu esse... Esse mini-evento aqui tá galera? Vamos fazer esse evento aqui Vamos ver, já aproveito e já mostro as recompensas dele aí pra vocês né velho? Olha aí, e a gente vê também se esses baús aqui deste evento Ele vai funcionar também né? Que eles são né? Você tem que ir no mapa e abrir baú tá galera? Olha aí ó Ó, caraca, titânio mano! Beleza? Hahaha moleque, agora eu vi aí a sensação do momento né? Titânio vindo aí hein? Beleza? É, vamos abrir essa outra porta aqui Agora a gente vai voltar lá no evento Não teve outro baú fora esses né? Esse tem um caixote, ele te encontrou Tá? Ah, aqui não tem nada interessante não Vambora! Agora vamos voltar lá no evento Vamos abrir o cupom Pra ver se ele alterou já normalmente Tá? Deixa eu tomar água aqui Falei, passa aquela hora né? Vamos lá Voltamos para o evento aqui ó Agora a gente vai abrir aqui o caixote Beleza? E olha aí Alterou sim a premiação tá? Tinha vindo outra premiação aí Beleza? E só fazer esse procedimento Ficar repetindo esse procedimento Até vir algo de interessante Na live galera É, tinha, veio até mina Isso na primeira hora E, 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 e aqui outra coisa tá? É importante que você não abra Vai, eu tô mostrando esse, esse, esse bug aqui pra vocês Mas é importante que você evolua Aí o, o, a feira Quanto mais é alto o nível da sua feira Melhor será aí as recompensas Beleza? Galera, eu fui fazer aqui de novo tá? Pra mudar o, o, os itens lá Pra mostrar pra vocês de novo E apareceu de novo o evento aí Na, na, no canteiro aí O mesmo evento tá? Vamos ver Eu decidi tá trazendo aqui pra vocês esse corte ó Olha aí galera Mano, esse, isso, eu tô ganhando isso na mata de pinheiro Quer dizer, na área verde né? Canteiro de calcário Cara, isso é sensacional tá? É, deixa eu remover todos os itens aqui Beleza? E aqui a gente vai ter aquele, aquele cutelo né galera? Vamos voltar lá pro evento aí tá? É, eu não, é, eu fechei o jogo lá de novo Colei pasta Tá? E vim aqui pra gente tá mudando de novo Vamos voltar lá Mais uma vez aqui a gente fez o procedimento Vamos abrir agora o cupom tá galera? E olha aí, tá vendo ó Eu queria mostrar pra ver que dá pra mudar e pegar Coisas muito interessantes aí Beleza? Vamos abrir esses três cupons aqui que a gente tem E olha aí galera Cinco engrenagens tá? Pode tá mudando aí a premiação E vai ter a sensação do momento Certo? Galera, gostaria de deixar o seu likezão aí Pra fortalecer se é novo no canal Se inscreva Aí também tem o, a chave Pix Pra você poder tá fortalecendo o canal aí Beleza? Manter ele ativo É garoto, qualquer valor aí Você ajuda o canal aí Financeiramente né? E gratuitamente você pode tá ajudando ele com o seu like Né galera? Eita nóis, sucesso Valeu, fui! Eita nóis, sucesso